O assassinato do Índio Galdino é um dos crimes mais emblemáticos de Brasília e até hoje levanta discussões sobre a legislação penal brasileira. Dia 18 de abril de 1997, o índio Galdino Jesus dos Santos, da etnia Pataxó, chegou em Brasília, vindo da Bahia, para participar de manifestações que ocorreriam no Dia do Índio. Ele também veio para negociações de lideranças indígenas com a FUNAI, um órgão do governo que ficava ministro da Asaçu. Galdino passou o dia 19 em várias reuniões no prédio da FUNAI, que só terminaram de madrugada. Então ele veio a pé até a pousada, onde ele estava hospedado, na 703 Sul. Quando ele chegou, foi barrado pela dona do estabelecimento, pois as regras do local só permitiam entrar até às 22 horas. Então ele decidiu esperar até o dia seguinte e dormir nesse ponto de ônibus, que ficava perto da pousada. Por volta de 5 da manhã, cinco amigos voltavam de uma festa aqui pela W3 Sul, quando viram dormindo no ponto de ônibus, um homem que eles achavam ser um mendigo. Então eles decidiram botar fogo nessa pessoa só por diversão. Então eles foram até um poço de gasolina, compraram álcool e fósforos, voltaram até o ponto de ônibus e tacaram fogo em suposto mendigo. Entraram no carro e saíram disparado, enquanto Galdino acordava desesperado. Mas a cena toda foi presenciada por um chaveiro que estava indo para o trabalho naquela manhã. Ele anotou a placa do carro e chamou a polícia. Galdino foi levado para o hospital, mas morreu horas depois com 95% do corpo queimado. A polícia identificou o carro e logo prendeu os autores do crime. Max Rogério Alves, Antônio Vila Nova, Tomás Oliveira de Almeida, Heron Chaves de Oliveira e Gutenberg Nader, o único menor de idade. O julgamento mobilizou o país inteiro, chamou a atenção pelo fato dos criminosos serem todos de famílias influentes e com alto poder aquisitivo. Depois de uma verdadeira batalha judicial, eles foram condenados a 14 anos de prisão em regime fechado por homicídio triplamente qualificado. O menor de idade jogou 4 meses de medida socioeducativa e foi solto. Pela gravidade do crime, os detentos não poderiam ter acesso a vários benefícios da lei. Mas já no ano seguinte, eles receberam autorização para exercer funções administrativas em órgãos públicos. Em 2003, 3 deles foram flagrados pela imprensa bebendo em um bar antes de voltarem para Papuga, dirigindo os próprios carros e sem passar pela revista. No ano seguinte, todos receberam liberdade condicional. Em 2004, essa praça aqui, onde fica a parada de ônibus em que Galdino foi assassinado, recebeu o nome de Praça do Compromisso e ganhou duas esculturas relativas ao caso. A CIDADE NO BRASIL 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 Será eterno novamente É o juízo final A história do bem e do mal